Lazy Beach Tu és a coisa especial Tu és amor da minha life Quando estou contigo eu me sinto viajado Sinto dor quando dizes con que pavelato Heroaca e nono eria Quero o teu beijo Porque o teu beijo faz acender toda a cidade Murimakonaki vava Menina bonita O pelo que ferramo Murimakonaki vava Anyway Fico com morale Tu fica sem morale Tás a desmoralizar Meu pureza Te digo que eu te amo Tu dizes que não sentes nada Tás a desmoralizar Com o nosso amor Música 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 Tu sabes muito bem Tu sabes muito bem que te amo Não me faça sofrer Eu te quero Música Menina bonita O pelo que ferramo Música 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 Música